Bom, eu já tinha mostrado lá na aba comunidade que isso aqui tá rodando o God of War, Ghost of Esparta e o Chains of Olympus na velocidade de 100%. Aí teve gente falando assim, pô na moral, se ele rodar o Dunst Inferno a 100% ele é bom mesmo. Se ele rodar o Silent Hill Shattered Memories, ele é bom mesmo. Se ele rodar o Midnight Club 3, ele é bom mesmo. E eu tenho que afirmar que ele é bom, porque ele realmente é bom, cara. Eu não falei que ele me surpreendeu à toa. Ele é um bom console e hoje a gente vai fazer o teste com o emulador de PSP, no de Play 2 e no de Gamecube. Ô, parceria, na moral, você não vai roer outro analógico meu não, tá? Dá licença e solta o meu thumbstick do Mario. Tem outro aqui pra você, ó. Esse aqui é o seu. Vé, na moral, eu vou ter que tirar esse videogame daqui, por quê? Ele tá tirando essa capinha do analógico, roendo o analógico. Ele fez isso com o meu Joy-Con original, cara. Mas aqui, pessoal, só pra constar, chegou uma parada muito legal aqui hoje. Isso aqui é top pra quem é técnico de eletrônica, até mesmo é curioso. E quer ter uma agilidade maior pra poder ficar desparafusando as paradas. Porque, às vezes, pra gente montar um computador, por exemplo, a gente tem que colocar 300 parafusos. E isso é chatão, cara. Isso aqui agiliza o nosso processo em muitas vezes. Esse aqui é o Wallstick 1F Plus, o combo com 69 bits, né? Isso aqui é uma parafusadeira automática em forma de caneta, velho. Assim que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou fazer o vídeo desse Wallstick, porque eu tô muito curioso com essa parada, velho. E, ah, tem outra parada aqui também, que veio lá da Banggood. Esse controle aqui. Sim, eu já fiz o teste nele. E ele é um controle que tem uma pegada bem parecida com a do Play 5. E ele é gostoso de jogar. E é o controle mais barato pra Nintendo Switch que vocês vão encontrar na face desse planeta. E ele é bom, velho. Eu tô começando a encontrar algumas coisas realmente boas, com um valor muito abaixo do que seria o padrão pra coisa boa, sabe? Isso é muito legal. Vocês vão ver isso nessas próximas semanas aí, falou? Isso aqui não veio da Banggood, veio direto da Retroid. Eu vou deixar o link de compra desse console aí na descrição, tá? Eu já coloquei a peliculazinha de vidro nele. Foi facinho de pô, velho. Quando você aprende a colocar película de vidro, você nunca mais põe errado. Bom, vamos tirar um pouquinho desse barulho de PC Master Race, porque ele fica com o som do áudio zoado. Eu já lancei aqui a caixinha da Divun, porque o áudio dele é meio baixo mesmo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que é o áudio de verdade dele. Depois eu vou colocar a caixinha pra gente conseguir ter uma escuta melhor, né? Eu vou abrir aqui primeiro o God of War, porque eu quero empolgar vocês. Eu vou mostrar pra vocês os jogos que rodam bem. Primeiro, o God of War... Deixa eu lançar um save state aqui. Ele tá rodando com um frame skip. Eu vou tirar esse frame skip pra vocês verem como é que o jogo tá rodando, tá? Aqui, ó. 78% da velocidade. E ele já tá rodando bem, cara. Super bem. 80%, ó. O que a gente faz pra melhorar isso? Coloca um de frame skip e deixa o pulo automático. Porque ele só vai lançar frame skip aonde precisar. Então vai ter momentos que você vai jogar e não vai ter frame skip. E isso é uma coisa bacana. E olha que legal. O som já parou de flicar. E o jogo tá rodando a 99, 100% da velocidade dele, ó. Esse é o máximo do áudio do Retroid. Não dá pra aumentar mais. Infelizmente. Daí eu vou pegar aqui o plugzinho da de room pra ficar melhor, né? E agora a gente consegue ouvir o áudio. Tá de mim, sô? Você é doido? A dona aranha sobe pela parede, tá ligado? É sério, cara. Tá super confortável de se jogar PSP aqui. Você tá afim de gerar God of War? É esse o seu momento, tá? Porque esse console aqui tá de acordo com o valor do RG351MP, véi. Esse aqui mesmo, tá? Esse aqui, inclusive, é um console que ele é muito melhor construído do que o Retroid. Mas o Retroid é muito mais poderoso que ele. E isso a gente não tem nenhuma dúvida, véi. Mas o valor entre esse aqui e esse aqui são quase iguais. Então, assim, se você tá pensando em pegar o RG351MP, eu vou recomendar que você vá direto no Retroid. Porque o Retroid é um console de geração superior, muito superior a desse daqui. Vamos sair daqui agora. Vamos pegar o outro God of War. Acho que o outro God of War, que é o Chains of Olympus, tem em Save State também. Se não tiver... Ah, tem sim. Olha só que safada. E olha aqui, galera. É engraçado que esse Chains of Olympus, ele parece um pouco mais pesado do que o Ghost of Sparta, véi. Aqui, por exemplo, ele ficar perfeito. Eu preciso de lançar mais um framescape, que é o 2 framescape aqui, ó. Ele vai rodar 100% da velocidade. E não vai aparecer quem tá com queda de frame, véi. Porque queda de frame a gente costuma perceber muito mais numa tela maior, né? E aqui, por exemplo, tá dando pra jogar de boassa, véi. Esse aqui é o que a galera costuma falar que é o pior jogo da série God of War. Ele realmente é xoxo, véi. Ele é pai, véi. Ele é um jogo que, tipo, sei lá... Os puzzles dele são os piores da série inteira, sabe? O Dante's Inferno, que é aquele que a galera falou que duvidava que ele rodava. Vou mostrar pra vocês aqui agora, porque esse diabo aqui tem Save State, mano. Ele tá rodando 99%, 100% da velocidade dele. Mas vocês tão vendo aí que ele tá flicando, às vezes, o gráfico. Tá vendo, ó? Esse tipo de coisa a gente só resolve tirando o framescape. Aqui, por exemplo, tá rodando de boassa, mas ele vai flicar o tempo todo, véi. O bacana de ter um dispositivo que aguenta é que eu posso fazer isso aqui. Aparecer o cutscene que não dá pra pular, eu acelero o jogo. Esses gatilhos aqui atrás, eles estão configurados para serem os gatilhos pra poder aumentar ou diminuir a velocidade pra normal. Aqui, se eu clicar uma vez, ele vai direto sem parar. E se eu apertar aqui, ele só vai enquanto eu estiver apertando o botão. Tá flicando o gráfico, cara. Eu tenho que tirar o framescape pra poder fazer o jogo rodar na sua velocidade normal, né? E aqui ele roda a 80% da velocidade, tá ligado? 35 frames de 40. Vai daqui morte, bunda de peru. Cara, é engraçado, véi. Porque aqui nesse jogo, você enfrenta a morte logo de cara. A primeira coisa que você faz é enfrentar a morte. Ele roda bacana, saca? E uma das coisas que as pessoas mais querem nesse planeta é a sequência desse Dante do Inferno. Mas a EA Games não tá nem fundendo pra jogo que não vai fazer eles farmarem dinheiro com formas pay to win, tá ligado? Ou transformar o jogo num cassino, véi. Aqui, ó. Nós temos o Midnight. Cadê o Midnight? Safada. Gente, ele não tá aqui não. Que safada. Vamos pegar outro jogo. Enquanto eu passo ele pra cá, pra esse console. Vou pegar aqui. O Silent Hill Shattered Memories. Esse aqui é um jogo em que ele é demorado pra iniciar, véi. Pra começar, ele tá aqui travado no 60 FPS. Sem frame skip, tá? E é aqui que o jogo começa. O único pai é que esse console tem uma tela 4x3. Então o jogo de PSP, a não ser que você queira, vai ficar esticado. Eu prefiro esticar ele pra tela toda do que ter bordas pretas por cima, entendeu? Eita, preula. Tá tudo tracejado. Mas ele tá rodando bem, véi. Eu não sei o que eu posso fazer pra resolver esse problema. Mas ele roda bem. Ah, olha só o Midnight aqui, bunda de piruzão. Vamos aqui num quick race, só pra gente curtir mesmo. Aí, galera. Olha que show. Eu acho que ele tá sem frame skip, né? Então vamos ver como é que ele se vai sem frame skip. 100% da velocidade, véi. Eu nunca fui muito fã de Midnight não, sabe? Na verdade, eu não joguei na época dele. Então eu não tive um contato que eu posso dizer que foi... Sei lá, firme com o Midnight. Mas... O jogo tá rodando bem, cara. Tem nível isso aqui? Tem que ter, véi. Eita. Ah, passei de novo do negócio aqui. FIFA 14. Aqui eu tenho um save statezinho embolado. Safada. Qual é o Tardelli? Não dá esse mole não, Zé. Você é doido? Oh, oh, oh. Perdi a bola. Putz, grilo. Sai. Nossa Senhora! Pá! Goleiro safada. Rodando 100% da velocidade. Tá. Aqui a gente vai fazer uma parada, tá? Que é abrir esse emuladorzinho aqui. O Aether SX2. Antes de mostrar o Play 2, eu quero mostrar pra vocês o Dreamcast. A emulação de Dreamcast aqui tá primorosa. A regra é simples. Rodou bem o PSP, Dreamcast vai ser fichinha, véi. Isso é legal, primeiro. Porque isso tem uma tela 4x3. Então jogos como Wild Metal, que costumavam não rodar em dispositivo fraco até o ano passado, em dispositivo como esse, que ele já roda de boassa. Eu tô jogando aqui no Redream, cara. Esse emulador tá perfeito. Esse aqui era difícil de emular, por quê? Porque ele precisa daquele suporte ao Windows CE, né? Senão ele dava muito lag. No Redream ele não rodava. E agora ele tá rodando 100%. Esse aqui é o jogo mais difícil de Dreamcast. Que eu tinha em casa pra tentar emular. Tanto que eu usava isso aqui com o Bankmark. Se ele roda Wild Metal, é porque o dispositivo é bom. Ou porque a emulação melhorou propriamente dito. Porque esse aqui é um jogo que se o dispositivo for fraco, e vocês já perceberam isso diversas vezes nos testes de emulação aqui do canal. Se o dispositivo for fraco, ele trava mesmo. E o áudio fica flicando desde o início. E aqui ele tá super confortável de se jogar, velho. Tá rodando 100%. Sem frameskip nem nada. Eita ferra, agora não tem como escapar. Revolte. Esse aqui é outro jogo que costuma não funcionar bem em dispositivo fraco, velho. Ele fica lerdão mesmo. E aqui ele tá rodando 100% da sua velocidade, cara. Ó, fica arrumei aqui, gente. Esse aqui é um joguinho que eu jogava muito quando eu era criança no computador, velho. E olha que a versão que eu tinha em casa, era a versão demo. Então ele só tinha essa pista aqui. E eu jogava como se o mundo fosse acabar. Eu colocava ele pra ter 300 voltas e ficava lá jogando. Que eu tô jogando aqui de zoeira. Mas só pra mostrar pra vocês mesmo que o jogo tá rodando bem. Mas só pra jogar sério, meu filho. Ele não joga no portátil, não. Pega no Dreamcast. Porque aí a situação muda. Nintendo 64. Eu vou começar com o Lego Racers. Por quê? Esse é um jogo chatíssimo de emular, velho. Uma coisa que eu acho legal é que no cartucho, o load é quase que instantâneo. O áudio dele é horroroso mesmo, mas isso é normal. E esse aqui foi o primeiro jogo de Nintendo 64 que eu joguei. Eu acho que eu já cheguei a comentar que eu joguei ele muito pela emulação. Eu era doido pra ter um Nintendo 64 quando eu era criança, cara. Louco. Só que as pessoas aqui de casa nunca tiveram condição de me dar um. Então, eu fui fuçando, fuçando, fuçando. Até encontrar o emulador de Nintendo 64, velho. Eu lembro que naquela época, lá em 2005, já tinham rumores de emulador de Play 2. Só que não existia computador que tivesse potência suficiente pra emular Play 2 naquela época. Pelo menos não na casa normal, saca? Sei lá. Lá em casa tinha um computador com o Pentium 4, mano. Ele rodava o Windows Millennium ainda. E a galera fala que esse Millennium era ruim que dói. Mas, quando meu pai comprou um outro PC... Na verdade, esse PC com o Windows Millennium não era um Pentium 4 não, cara. Ele era um Pentium 2. O Pentium 4, ele veio depois. Ele era um Pentium 4 com 512 MB de memória RAM. De HD eu não lembro. Eu acho que ele tinha 80 de HD. Mas, caramba. Quando eu peguei esse PC aí com aquela NV de Air Force 5500, eu já conseguia emular Nintendo 64. Eu não jogava Play 1 ainda, mas Nintendo 64 eu jogava que nem um doido. Foi daí que eu descobri a versão completa do Revolt. Porque ele tem pra Nintendo 64 e a versão de Nintendo 64, pelo menos a ROM, é completa, né, véi? Então eu joguei a versão completa dele pela primeira vez em emulação, cara. É por isso que eu fico puto com esses caras que ficam desdenhando de emulação. Ah, emulação é pirataria, isso, aquilo, aquilo, outro. Porque eu tenho certeza que como muita gente que vem reclamar, o primeiro contato com o videogame foi ver emulação, véi. Ou o videogame que não teve em casa, entendeu? Então, se eu xingar emulação ou zoar de alguma forma, cara, é uma coisa muito ridícula, tá ligado? Porque graças a isso aqui, muita gente conheceu o videogame. Tá rodando bem, cara. 100% da velocidade do jogo, véi. Mostra mais coisas no gráfico, não trava. Cara, é sério, vocês viram que até o PSP, a emulação dele tá perfeita. Perfeita, o que eu quero dizer é perfeita. Se você quer um console pra emular PSP e coisa abaixo disso, é esse aqui que você vai querer, véi. Sem contar que ele é meio que um tablet também, agora ele tem um touch. Então isso permite que você, além de emular as paradas, consiga entrar no YouTube, olhar no Google Chrome, tá ligado? Jogar jogos de Android que às vezes precisam de touch, como o Free Fire que eu mostrei a vocês aqui. Para, na moral, esse aqui é o console perfeito pro valor dele, tá? Mas isso aqui custa 99 dólares. Que convertendo diretamente pro real, fica coisa de 500 e poucos reais. Isso é muito barato pro que esse console oferece. E há de convir comigo que é mesmo. O RG351MP tá custando 800 conto. E esse aqui, 500, cara. A gente tem que levar em conta também o fresh. Mas isso não deve passar muito de 600 e poucos reais, cara. Eu duvido demais. O Aether SX2. Eu tenho dois jogos aqui. Que é o Transformers e o R-Type Final. Cara, eu vou começar pelo Transformers, tá? E aqui, eu vou lançar o Save Statezão bolado. Galera. Sim. Ele roda Play 2. Ele já começa a rodar Play 2. Esse Transformers foi o jogo mais leve que eu consegui encontrar pra poder testar aqui, sabe? Porque no meu celular ele rodou sem fazer gambiarra nenhuma. Ele rodou bem no celular mais fraco do que aquele que é o meu. Não tem como ter uma performance melhor nesse emulador de Play 2 aqui, tá? Eu ainda não testei o R-Type Final. Na cutscene rodando a 100% até eu, né, véi? Tá rodando melhor do que o Transformers. Isso sem sombra de dúvida. Ele é mula. Mas ainda não dá pra falar que dá pra jogar. Entendeu? Mas isso já é o início. Sabe? Por quê? Vendo isso aqui, cara. Dá pra notar claramente que a gente já tem esses dispositivos que rodam bem essas paradas. Inclusive, os que começam a emular Play 2 como o Poki de X18S. Eu acredito que no final desse ano, talvez no ano que vem, no máximo, a gente já comece a ter consoles desse tipo aqui, que já estão emulando Play 2. O Odin tá sendo muito atrasado, então ele tá começando a não ser tão especial quanto ele parecia quando ele foi anunciado lá no ano passado. No ano passado a gente não tinha console com essa potência que a gente tem aqui. No máximo um RGB 10 Max 2. Esse aqui pode não ter Snapdragon ou o Poki de X18S, pode também não ter Snapdragon, mas ele já tá chegando lá. Agora nós vamos pro GameCube pra finalizar, porque são jogos selecionadíssimos que vão rodar bem nesses emuladores. Então aqui eu tenho o Dolph M, M, J, R2 aqui. Eu testei o Need for Speed e não rodou bem, então não vou nem abrir aqui pra vocês verem. Mas o Zelda, esse aqui é o Wind Waker, aqui nós temos um Quick Load. Olha isso aqui, véi. Esse aqui, inclusive, é o único jogo que a galera costuma testar, entendeu? Você vê lá, console e tal emula GameCube. Você coloca esse jogo aqui pra rodar. Vocês já perceberam que em todo jogo da série Zelda, de alguma forma, o Link tá desacordado? Isso aqui é o GameCube rodando isso aqui. A gente tem lag, obviamente, entendeu? Mas, cara, o console com a potência disso aqui já rodar GameCube, véi. Para, né? Você fica assim, pô. Ai, 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 esse analógico invertido pra esquerda e pra direita não vai dar certo, não. Cara, que bosta. Eu lembro de ter jogado Super Mario Sunshine e não consegui jogar ele por causa disso. Cara, isso aqui é show, véi. Cadê a espada? Cadê a espada do Link? Ó, ele sabe fazer o rolamento. Ralo as costas todas, mas sabe. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui. Eu lembro de ter falado no vídeo de unboxing dele que eu não tinha um adaptador HDMI dele. Mas eu tenho ele aqui sim, na minha bolsinha de adaptador. É esse aqui, ó. Tá vendo? Esse adaptadorzinho aqui, ó. Você encaixa ele aqui em cima na entrada HDMI, que é igual do Retroite Pocket 1 e coloca o HDMI aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que isso funciona. E encaixa isso aqui. Opa! E aqui nós temos saída de vídeo, galera. A imagem aqui não tá a melhor delas não, porque eu acho que isso aqui vai estar no máximo 720p. E esse monitor aqui, ele tá esticando a imagem, né? Ele tá deformando a imagem ainda. Vou colocar a original. Aqui nós vamos pegar a imagem do tamanho que a gente tem aqui nessa tela, que é 4x3, né? Já melhora bastante, né? Pelo menos esse monitor aqui é ultra-wide. O widescreenzão não fica tão legal assim, sabe? Mas já ter essa saída de vídeo aqui pra jogar essas paradas aqui é interessantíssimo. Já que isso aqui tem Bluetooth, né, véi? Você bota no HDMI e ele faz uma parada que o KIT-18S não faz. Você encaixa o HDMI aqui e ele desliga a tela. Mas, em contrapartida, o touch ainda funciona. Então, dependendo do que você quer fazer, você consegue utilizar o touch dele e utilizar a tela dele, sabe? Velho. Eu vou voltar aqui pra mostrar a X-Cloud rodando isso aqui. Aproveitar que a Xbox tá em alta. Vamos brincar um pouquinho com isso. Galera, ritual padrão. Deixa o like, se inscreve. E ativa o cilindro não perder nada que tá rolando por aqui, né não, biloca? Pio, você acabou de piar, véi. Por favor.